A Universidade Corporativa do Administrador faz parte dos programas CFA de Educação. Ela possui mais de 250 cursos distribuídos em 16 áreas. E o melhor, o acesso é totalmente gratuito para profissionais, empresas e estudantes da administração registrados no CRARJ. Entre as opções estão os cursos Perícia Judicial, que vai abrir para você um grande campo de atuação, Responsabilidade Técnica, que vai te capacitar ao exercício pleno dessa função dentro das organizações e Avaliação de Desempenho. Esse curso traz uma visão sistemática do desempenho dos colaboradores de uma empresa, para que você tome as melhores decisões visando os melhores resultados. Venha conhecer a Universidade Corporativa do Administrador. Acesse o cadministrador.adm.br e capacite-se.